Neste momento mais uma equipe do Corpo de Bombeiros de Uberlândia já se posicionando e se preparando aqui às margens do rio Berabinha na tentativa de localizar com vida o corpo de uma jovem, ela tem 15 anos de idade, sexo feminino, ela veio com os amiguinhos para se divertir às margens do rio Berabinha, é muito típico de moradores aqui dessas redondezas, principalmente nesse trecho onde nós estamos, que fica aos fundos do bairro Shopping Park e as buscas continuam, Tenente Uri, tem mais informações, foi mesmo nesse perímetro aqui que a menina se afogou? A gente recebeu as informações aí que eram cinco menores, entre eles essa garota de 15 anos e aproximadamente 300 metros para baixo do rio, a gente vai descer agora fazendo o batimento da beirada dos rios e a parte do fundo do rio para ver se encontra essa garota. A gente já fez alguns mergulhos, algumas visualizações superficiais, mas a parte que ela afogou, aproximadamente uns 3 a 4 metros de fundura, então a gente tem que fazer com equipado e com equipamento completo. Vamos tentar descer aqui para a gente mostrar para as pessoas de casa, esses locais aqui, que são muito frequentados por jovens, principalmente jovens e adolescentes, que vêm aos finais de semana em busca de lazer, de diversão. Nada contra quem busca lazer e diversão, mas é preciso que seja feito com mais segurança. Dá uma olhada, mostra ali para cima Jorge Júnior. Olha só, é um local realmente convidativo, é um local realmente convidativo. Aqui já tem uma corda dos homens do 5º BBM, sinalizando o local, é onde eles vão começar a iniciar o mergulho. Os mergulhadores estão descendo esse momento, o barranco, e vão iniciar os procedimentos de busca. Olha, justamente neste local, uma área assim que se forma um poção aberto, aqui a profundidade ainda é de 2 metros. Para baixo, aonde estão indo os homens do 5º BBM, é que a profundidade aumenta, chega a 4 metros. Do outro lado, mostra lá debaixo daquela árvore, Júnior. Olha só, está vendo? Tem uns pedaços de usopor. Os meninos estavam se utilizando daqueles pedaços de usopor para brincar, para flutuar na água. Aqui, sinal de provavelmente uma fogueirinha que eles acenderam para assar uma carninha. Olha só, com inclusive materiais de crianças, desenhos. Está vendo? Olha, dá uma olhada. Coisa típica mesmo de adolescente, pré-adolescente, menino de 15 anos de idade. Aqui o short molhado de um dos meninos, o chinelo que ficou para trás. E infelizmente fica mais uma família em estado de alerta e desespero até que o corpo seja encontrado. A nossa torcida, inclusive, é para que essa garota seja encontrada com vida. Mas na maioria das vezes, infelizmente, os homens do corpo de bombeiros, quando eles chegam a fazer o resgate, é de uma pessoa já sem vida. E fica apenas o lamento da família por mais uma vida que se perdeu às margens de um rio aqui no município de Uberlândia.